Eu quero um prazer hoje Swing, 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 swing Vai eu quero um prazer hoje Enquanto eu vou lhe dar a vida e me chamendo Enquanto eu vou lhe dar a vida e me chamendo Sem ouvir o prazer hoje Eu quero um prazer hoje Um abraço e abração Vai! Putaria, putaria, putaria Ei, ei, ei Vai! Eu quero um prazer hoje Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Justo para um prazer hoje Tu para ir, putaria Putaria Sim estou pra- ancient Putaria o prazer hoje Guardando um prazer hoje Obrigado.